Música Fala ai pessoal, tudo beleza com vocês? Tinex Gameplays, to de volta aqui no GTA V pessoal Pra mais um patrulhamento E hoje a gente vamos estar trabalhando ai pessoal Com a polícia civil, beleza? Um apageiro que eu achei ai pra download Ela tava em outra versão Eu acho que ela tava em PRF Ai um colega ai Fez uma textura da polícia civil de São Paulo Então a gente vai estar trabalhando com ela Beleza pessoal? Ai eu vou ver uma fardinha aqui que dá pra gente estar usando Como se fosse Essa daqui eu tenho que arrumar velho, faz muito tempo Só arruma, ai aqui ó Eu tenho que fazer isso, só que eu tenho que colocar a textura lá de novo Faz muito tempo Ai eu vou ver uma farda aqui Onde Essa daqui dá pra gente usar como polícia civil Tranquilo, quem que nós vamos ser? Japonês Esse moreninho Ah cara Ó, o japonês tem uma afeição mais da hora Vamos ver uma Ó, essa camiseta aqui ficou da hora velho Tiro isso né Pra não ficar aquele negócio ali do IEEE IEEE Daqui é um Não, melhor deixar sem Beleza É, pessoal Lembrando ai pessoal Quem faz mods Não sou eu Então não adianta me xingar Mods exclusivos Eu não faço mods Beleza pessoal? Quem faz É o Vinline pro GTA V E pro GTA IV é o Turugo Então vocês estejam procurando o canal deles ai Se eu lembrar Eu vou estar colocando na descrição Caso não esteja na descrição do vídeo Vocês estejam me avisando ai nos comentários Que eu vou estar colocando Beleza? É, então Vamos aqui achar a Pajero Ó, esses mods aqui pessoal É tudo exclusivo E eu não ganho não Tem gente ai que ta achando que eu ganho Eu não ganho mods Beleza pessoal? Eu apenas vou lá e compro os mods É um ou outro que eu ganho Beleza ó Essa daqui é a Pajero Ela ta pra download pessoal A página aqui ela ta pra download É, no GTA V Polis É, LCPDFR BR Uma coisa assim E eu vou estar deixando o link da Da página ai pra download Deixa eu dar uma limpada aqui Veículo options Clean Existe, ela ta meia A textura meia Parece que ta bugando né Opa Tamo com a ocorrência aqui É, onde aparentemente Pra gente iniciar o nosso patrulhamento Já é um veículo Que ta transitando ai Com drogas É, foi passadas as características E nós ai A equipe da polícia civil Vamos averiguar Se procede isso dai né Realmente Então nós vamos Eu acho que aquele carro ali Tá com Umas malas aqui ó Esse daqui mesmo Beleza Tô mandando ele Ele encostar Aparentemente Tem só um Um cidadão Embaixo Vamos ver se ele vai parar ai O negócio é ele parar Ele encostando ai A gente Ué, nem é esse não Não, nem é esse não Esse daqui ó Caramba Caramba Achei que era Encostou Beleza Vamos passar primeiramente O copom As características Um coquete Vamos aqui também É Nossa, essa minha coisa Tá dando uns bug Deixa eu ver aqui Opa Pedir um apoio aqui Pra vir Apoiar a equipe Aqui no Na abordagem ao veículo Pra gente não abordar sozinho Cara Eu vou tirar esse tempo aqui Ó Water Eu gosto assim Tudo limpinho Que ai fica melhor né Pessoal Opa Descero Parou Nossa Arma Sai, sai Pega essa porra Dessa arma Carai Cês não vão fazer nada Vei Puta Que pariu Dois policial Lá Velho E os caras Não me apoiaram Pessoal Dois policial O lerdo Velho Puta Que pariu Agora eu fiquei nervoso Era melhor a gente ter feito O procedimento todo sozinho Caramba Velho E agora Vamos ver aqui Nossa viatura Tá aqui Bom pessoal Vou ter que ir até lá Pra Retomar o patrulhamento Sair aqui do Hospital Mas cês viram pessoal A culpa não foi minha Dois policiais Foi minha também Pra mim não ter ficado Um pouco desatento Mas pô Dois policiais Eles não me ajudaram Pessoal Lá na ação A mulher atirando Eles não fizeram nada Velho Pera aí Eu vou ir lá E a gente vai continuar O patrulhamento Bom pessoal Já tô retomando aí A patrulha Parece que o carro Tá bugando menos Esse daqui Tem um Alguma coisa com esse carro Vamos parar Eu não vou mais pedir apoio Não pessoal Porque cês viram Olha lá A viatura aí Dos miseráveis Não fizeram nada Velho Eu acho que ele estava De cúmplice Isso sim Deu o final aqui Deu o final aqui De luzes Vamos ver se ele vai Se ele vai acatar a ordem Ou não Parou Beleza Vou descer até lá Boa noite senhor É O senhor É Ó Tem álcool dentro do veículo Cês tão vendo pessoal O senhor tá dirigindo Alcoolizado aí Por gentileza Só a habilitação aí Documento do veículo Mas ó pessoal Cês já viram lá Que o O policial Ao se aproximar Já viu É Bebida alcoólica Dentro do Do veículo Não ative Licença dele Tá válida Agora complicou Pessoal Vou ter que pedir Pra esse cara sair Porque ele tá dirigindo Alcoolizado Cês viram aí Opa Vai pnotear Pnoteou Vai 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 bora 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 Pagerona Que não pode deixar Desejar Vai 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 Bora bora Pagero Pagero tá Pagero tá bonita Só tá com as rodas Original do jogo E com esse bug Mas ela tá da hora Vai cara Perdeu Bora 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 Copom Manda apoio aí Da Da equipe Que está Pela área Pela área Aqui de Davis Avenida Apoio aí Perseguição A veículo Motorista Dígeno Alcoolizado Nossa velho Parou mesmo Vai 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 Fecha o cara Pô Vai 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 Esse policial Daqui Acho que eu acertei A roda Parece que ele é Mais lerde Ele não é igual Os policiais Normais Nossa a viatura Não fechou a porta Vou dar um fixo Aqui Acho que eu acertei O pneu Acertei O pneu Acertei Outro Pneu Beleza Fechei Fechei Vai Desce Desce Tira Tira Perdeu 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 Vaza 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 Caramba Esse cara vai querer vir Já estou prendendo Esse deck também Parou Parou Vai pro chão Vai pro chão Não mandei reagir Vai Isso aí Isso Os policiais Vão nem pra atirar Logo o cara Dali Vai de joelho Código 2 Cadê aqui Vai Vai Tira Sai 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 do carro Sai do carro Caramba Agora não consegui Ele não vai sair Vou ter que dar um jeito Tirar esse carro daqui Vai querer correr Mas ele está alcoolizado Nossa Está armado Reagiu ali Contra Os policiais Vocês viram Que os policiais Já efetuaram Disparos Contra o mesmo Também O armamento Ali Beleza Mas um belo serviço Da polícia civil Vou chamar Calma aí Parceiros Vou chamar O IML Aqui Beleza Pessoal Chamei o IML Tem algum carro suspeito Ali também A gente não vai abordar Não Vamos continuar Nossa patrulha Vou checar o carro Aqui Não deve ter nada Constanado O veículo Um tornado Checando emplacamento Vai passar Que é a marca Que é a marca desse carro Aqui Em ponte Será que é isso Vamos checar Vamos checar também O emplacamento Dele Do cara Que reagiu Nossa Ué Levou errado Velho Levou errado Também era Tinha BO No veículo Os policiais Deixaram a viatura Cara Vou ter que chamar Alguém Para a viatura Bom Vou chamar Alguém Para essa Para essa viatura Vai perguntar Se é isso mesmo Que eu quero Tem alguma coisinha Ali Opa Foi roubado Um carro de polícia Parece Deixa eu ver Tá vindo aqui Tá vindo aqui Vai 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 Olha o cerco Olha o cerco Olha o cerco Uma espinha O cara Tá ali Vamos na manha Não sei se o cara Vai querer reagir Ou não Para Acertei 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 Já não deu nem tempo O cara Opa Morreu com o pé No acelerador Hein Olha o jeito Do cara Caramba Ele não percebeu Que a gente Eita Caramba Deixa eu sair daqui Esse sesguinche É muito louco Vou chamar aqui Tem que chamar O IML Primeiro E beleza Vamos continuar A patrulha A gente fez um cerco Até Até que legal Aqui E bom Vamos continuar Patrulhando Pena que ela Tá bugando Assim né cara Ficou perfeitinha Se ela tivesse Assim ia ficar Muito da hora Mas ela Dá esses Esses bug Bom Aqui já O DP Será que o cara Roubou o carro Daqui de dentro Do DP Que ali tem O estacionamento Da Na delegacia Opa Isso aqui é Opa lá Parece que o carro Tá com substâncias De É Drogas E também parece Tá de Higiene alcoolisado Então vamos lá Talvez a gente já Faz uma Imprensa Nossa Deu um bug Muito louco Aqui no meu GTA Agora hein Deixa eu marcar Aqui o local Nossa Pera aí Bom Vamos lá Acho que era o gravador Que tá Tá dando uns bug Muito louco Vamos lá pessoal O carro tá aqui Ah velho Deve tá lá Embaixo Aquela parte Do rio É isso mesmo Acho que é Tá aqui Embaixo Ah não Aqui ó Tá Parou Bom vamos descer lá Vou ir com arma em punho Porque se descer Querendo reagir Já vai morrer Vamos aqui Pra Questãozinha É Eu perguntei Se há algum tipo De coisa Ilegal No veículo Ela perguntou Falou que não É Perguntei Se ela Se ela bebeu Alguma coisa Deixa eu ver Aqui pra onde Quer que eu pergunte Deixa eu primeiro Dar aqui Um insul Acho que é no G É Ela falou Que não Que não bebeu Nada Bom Ela falou Alguma coisa Aqui Que eu não sei Vamos ver E o Cosa Existe aqui Ela parece Tá nervosa Ocupante Mas não tem Ocupante Nenhum Então vamos aqui Pedir a habilitação Dela Vamos aqui Na viatura Checar Relay Assim né Vamos checar Aqui Bom a licença Ela tá válida Não tem passagem Pela polícia Vou aproveitar Aqui pra já Checar O emplacamento Do veículo Fazendo todo O procedimento Copom placa Negativo No xingu No xingu Quilo Juliet Quarto Negativo Quarto Papo Não sei o que que é isso Bom Parece que não tem nada Aí ó Mas Mas vamos conduzir Ela pro DP Mesmo assim Vamos pedir pra ela Sair né Porque ela foi Foi aí passado Que o veículo dela Tava com Drogas aí Legais Senhora Senhora vai ser detida Vai ser conduzida Até o DP O veículo da senhora Também para mais Averiguações E aí se não dever nada A senhora retorna Aí Sem novidade Nós vamos conduzir Ela aqui pro DP Não Foi nós mesmos Vamos conduzir ela Entra aí senhora É bom que esse carro Que tá com as portas Bugadas E ela não tem como Ela Sair Ela fechar A porta Né Chamar o guinche Aqui pro veículo Dela Buscar um Asia Oxi Nossa Roubaram meu carro Velho Vai 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 No carro dela Mesmo Caramba Velho Roubaram meu carro Bicho Tô vendo o pontinho Dele lá Porque a mulher Tá presa Lá dentro Nós já pegamos o carro Da mesma Eu acho que esse cara Tava só cubano Velho Na hora que a gente Deu mole Ele já Já entrou dentro do veículo Vai morrer Já era Já era Já era Já era Já era Ela aprendeu A nunca mais roubar Veículos da polícia Vai Sai Sai Vamos tirar ele daqui Do carro Aqui ó O indivíduo Tá chamando Ah Vai atropelar Velho Amor de Deus Né Esse jogo Velho A única coisa Que me estraga Esse jogo É isso Velho O povo é muito louco Deixa eu manobrar a viatura Aqui Caramba Velho Caramba Você tá me dando agonia Essa pajera Assim Eu vou resolver isso O guinche tá vindo Será Deixa eu ver Não Ele tá parado lá Não tem carro Então peraí Que eu vou chamar o guinche Aqui Ficar de olho Já chegou o IML Fazendo ali o serviço De perícia Beleza pessoal Vamos conduzir a A mesma Aqui até o DP Ela deve ser uma Eita Ela deve ser uma Criminosa Muito perigosa Porque vocês viram Que a gente Foi fazendo a prisão dela E já vieram buscar Então ainda bem Que a gente Tá conduzindo ela Até o DP Ela só foi Azarada Que Que não imaginava Que a gente Ia pegar O próprio carro Dela Pra ir atrás Do Da pessoa Que tentou Resgatar Ela É sem novidade Vamos levar ela Aqui Já largamos Ela detida E finalizar o Nosso patrulhamento Aí Vai Tira ela Aí Caramba Carro Bugado Do caramba Viu Véi Pelo amor De Deus Cara Eita Nossa Bicho Esse carro Vai sair Do meu jogo Com certeza Vai sair Caramba E agora Pessoal Eu vou tentar Tirar a mulher Aqui Pera aí Ó pessoal Não consegui Tirar ela Não sai De nenhum Deu um tiro Na cabeça Dela É É Esse mesmo Deu um tiro Nela Só de raiva Lá Esse carro Aqui Tá bugando Tudo Pintura É tudo Então pessoal Vou estar Encerrando o vídeo Mas espero Que tenham curtido Eu vou fazer Outro carrinho Da polícia Civil Pra gente Fazer um patrulhamento Da hora Beleza Mas então pessoal É isso aí Valeu Falou Abraços Até o próximo vídeo E Fui